Música Licensamento Ambiental Projeto encaminhado à Câmara pela Prefeitura propõe alterações nas normas de divulgação dos atos de autorização e de licença ambiental. Confira na reportagem. No início de abril, a Prefeitura apresentou um projeto de lei com o objetivo de alterar um dos procedimentos relativos ao licenciamento ambiental na cidade. A medida atinge o artigo 18 da Lei 7.343 de 2014 que estabelece as normas de publicação de requerimentos de autorização ou licença ambiental, a concessão e a respectiva renovação. O vereador Dr. Laércio Sandes, que é secretário da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, comentou as alterações propostas no projeto de lei e explicou por que é contra as mudanças. O projeto foi encaminhado pelo prefeito Gutt propondo que a publicidade que tem que ter com relação aos pedidos de licenciamento não seja mais publicado nos jornais de grande circulação, mas somente no sítio da Prefeitura, na internet e também no Diário Oficial do Município. A nossa comissão, comissão cuja qual eu estou secretário junto com a Sandra, presidente, nós fomos contrário ao parecer, ao projeto em questão, o seu Luiz foi voto vencido, então acabamos em nome da comissão sendo contrário por entender que no momento que nós estamos a publicidade, a divulgação, tanto no Diário Oficial como nos jornais de grande circulação, deve continuar e persistir. Eu não vejo nenhuma vantagem para os interesses públicos, para os interesses da população, para o interesse daquele coitado que mora lá nos cantos do fundo da cidade, não saber por conta de uma publicidade que não ocorre nos jornais de grande circulação da cidade. Wesley Casaforte é presidente da Comissão de Finanças na Câmara, que foi favorável ao projeto de lei. Ele destacou que o objetivo da Prefeitura é seguir o exemplo da cidade de São Paulo a fim de tornar o processo de licenciamento ambiental menos burocrático para as empresas. Comparado à cidade de São Paulo, por exemplo, que você tem o licenciamento ambiental que você facilita para as indústrias e empresas avançarem. Tem muito esbarramento que por muitas vezes essas empresas e indústrias encontram esse esbarramento e esse esbarramento acaba prejudicando o licenciamento. Com a falta de licenciamento, essa empresa não consegue avançar dentro da cidade, não consegue fazer investimentos dentro da cidade. Isso é o objetivo principal, até analisado propriamente dito pela Comissão de Finanças e Orçamento, é a questão da arrecadação. Uma vez que a empresa tem essa facilidade com esse licenciamento ambiental, é fato que ela vai fazer investimentos dentro da cidade. Isso gerando mais emprego, gerando economia, arrecadação do ISS e podendo fazer a cidade avançar, tendo em vista que é uma cidade que passa por um processo de dificuldade, pela falta de geração de empregos no município, onde perdemos muitas empresas nos últimos anos. Então é importante, pela questão da economia, gerar novas formas de gerar economia e gerar novos empregos dentro da cidade de Guarulhos. A Comissão de Meio Ambiente também é presidida por Wesley Casaforte e foi contrária à proposta do Executivo. O vereador explicou o parecer. Nós avaliamos a questão da falta de transparência que a população possa ter acesso à imprensa, dentre outros. A gente não vê o porquê que a população não possa ter esse acesso aos licenciamentos ambientais. A gente vê como pertinente e o motivo pelo qual nós demos o parecer contrário na Comissão de Meio Ambiente foi essa questão da falta de transparência e que a população possa ter acesso a esses licenciamentos ambientais. O projeto ainda será votado em plenário.